E aí galera tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que vai explodir a sua mente, relatividade especial. Sim, aquela coisa de que o tempo e o espaço não são exatamente o que a gente pensa. Então o que é essa tal de relatividade especial? Bom nosso amigo Albert Einstein apareceu com essa teoria em 1905, e basicamente disse, o tempo e o espaço não são absolutos. Isso significa que eles podem mudar dependendo de como você está se movendo. Meio louco isso não é mesmo? Pensa assim, você está num carro de corrida, tipo super ultra rápido. Quanto mais rápido você vai, mais devagar o tempo passa para você, comparado com uma pessoa que está lá, sentadinha na arquibancada, só assistindo. Parece ficção científica né? Mas é a realidade. Esse fenômeno é chamado de dilatação do tempo. E não, não é mágica. É pura física. Vamos imaginar que você está viajando numa nave espacial perto da velocidade da luz. Para você, dentro da nave, tudo parece normal. Mas para alguém na Terra, parece que você está se movendo em câmera lenta. Se você passar digamos, um ano viajando assim, pode ser que quando voltar para a Terra, tenham-se passado, 10 anos. Você praticamente fez uma viagem no tempo. Outra coisa interessante é que quando você se move muito rápido, você também fica mais pesado. Não, você não vai precisar de uma dieta espacial. Isso é só uma maneira de dizer que sua massa aumenta com a velocidade. Tudo isso está interligado e faz parte das ideias de Einstein sobre como o universo funciona. E por que isso é importante? Bom, essas ideias não são só curiosidades. Elas são fundamentais para a física moderna e ajudam a explicar tudo, desde o funcionamento do GPS no seu celular até as estrelas e galáxias no espaço. Se os satélites não corrigissem os efeitos da relatividade, o GPS estaria totalmente errado e você poderia acabar no meio do nada achando que está na casa do seu amigo. Então é isso aí pessoal. Relatividade especial é incrível e muda nossa maneira de ver o tempo e o espaço. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que você achou. Até a próxima e tchau!